Quer os amiguinho que brota de pente Se não tiver de Glock ela nem olha pra você Pentei pra boca agora eu tô de peça De meota ou comentou várias xerecas E ela é maeta demais Não me queria e agora Quer me dar buceta só por que eu tô de pistola Piscar xereca quando passar de meota Quer me dar buceta só por que eu tô de pistola Piscar xereca quando eu tô de pistola Piscar xereca quando vejo o teu de meota Piscar xereca quando vocês vão passar de meota Piscar xereca quando-se vou passar de meota Falou que o quadro era de bandido, só por isso que ela botou Ela veio pra cá que tá cheio de tesão, tá cheio de fogo na xereca Ela veio pra cá que tá cheio de tesão, tá cheio de fogo na xereca E dada, e dada, e dada, manda pra ela Ela quer sentar na groca de pentão, ela quer sarrar no pentão de 40 Ela quer sentar na groca de pentão, ela quer sarrar no pentão de 40 Ela quer sentar na groca de pentão Ela quer sarrar no pentão de quarenta Ela quer sarrar no pentão de quarenta Ela quer sarrar no pentão de quarenta Ela vem pro baile aqui da pinta Fume e bebe pra caralho Tá na onda da loló Senta ou dois tão promado Se ela não tiver contente O Grey sim vai dar o papo Ô Marilão sou papista Peça nova pro soldado MLS sou papista Peça nova pro soldado E tu vem pro baile funk sem acreditar no... Aí caralho agora senta Senta 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 no fuzil dourado agora senta Senta caralho, senta no fuzil dourado E tu vem pro baile funk sem acreditar no... Ô Marilão sou papista Peça nova pro soldado MLS lançou papista Peça nova pro soldado Agora senta Senta caralho, senta no fuzil dourado Agora senta Senta caralho, senta no fuzil dourado Agora senta Senta caralho, senta no fuzil dourado Que rebola e tira o chante E viva o meu fuzil dourado Vem, rebola na tua pica Eu sei que tô sessito e deixo o vivo mexer DJW de barulho, arrampo meu cabaço O setan.... Me doutou de patru O setan... Que dia que dirigiu marinho O qujustou no cavaço Me doutou de patru O qu Sinto, sinto, no bico da Glock Eu tolo e tiro o short e vim vamo fuder Vem revolver na tua pica Eu sei que tu se senti Deixa o rumbo mexer DJ ML é essa em mim Com a Glock de raja Em, 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 Em Com a Glock de raja DJ ML é essa em 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 Com a Glock de Raja 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 Com a Glock de Raja